Companheiros e companheiras, é um prazer estar conversando com vocês, particularmente nesse momento em que nos aproximamos de mais uma campanha eleitoral, campanha para as nossas prefeituras, nossos vereadores, nossos representantes municipais, e uma campanha que, como sempre, para nós, assume cada vez mais uma importância maior na responsabilidade que nós temos hoje pelas transformações sociais desse país. Desde que o nosso querido presidente Lula assumiu a presidência, o país tem passado por transformações muito importantes. Mas, ainda, na área dos municípios, é importante que nós conquistemos mais espaço e que nós levemos justamente a nossa mensagem, a nossa maneira petista, o nosso modo petista de governar. E, certamente, isso começa nas campanhas. As campanhas do PT, historicamente, foram campanhas que sempre mudaram o cenário eleitoral. Nós, da área de cultura, sempre tivemos uma contribuição bastante importante, mas, certamente, porque nós estávamos com artistas que somos absolutamente ligados e sintonizados com a maneira de ser de cada lugar onde nós estávamos. Eu acho que as especificidades de cada lugar têm que ser levadas em conta, as diferentes identidades e as características da nossa diversidade cultural. As campanhas do PT sempre foram eminentemente culturais, não no sentido só das linguagens artísticas, mas no sentido de que a cultura realmente é o elemento que unifica as pessoas. É através da cultura que você marca a sua identidade, de que você cria as situações em que as pessoas se sentem, vamos dizer, pertencentes ao lugar em que estão, entendeu? E aí eu acho que as campanhas petistas foram extremamente marcantes. A gente não pode esquecer do homem extraordinário que foi Carlito Maia, do Wilton Ascioli, com as suas canções que nos inspiravam. Os artistas participaram sempre gratuitamente, levando a sua mensagem, levando a sua crença e o seu poder de comunicação, no sentido justamente de apoiar os candidatos que realmente estavam comprometidos com essas mudanças. Eu acho que esse é o momento de nós reconquistarmos esse espaço. E a gente tem todas as condições, porque temos um governo, que foi o governo do presidente Lula durante oito anos, e agora o governo da presidenta Dilma, que tem uma grande aprovação, mas que a gente sabe que essa luta continua. E não tem sido fácil para a presidenta, como não foi fácil para o presidente Lula. Então, é muito importante que os municípios do país estejam nessa sinergia, para que essa transformação chegue nas pontas. É fundamental que a gente tenha dirigentes e governantes das cidades e parlamentares que estejam absolutamente afinados e sintonizados com essa proposta. Então, é muito importante que a população, e aí eu acho que tem várias formas de participação, eu acho que desde a internet, que eu acho que sempre tem cumprido, nos últimos anos, um papel importante, mas também através de colaborações que podem ser feitas, através das organizações, dos movimentos, os movimentos sociais são tão inspiradores, foram sempre tão ricos, e hoje os movimentos sociais, eles estão muito mais abrangentes, hoje até a própria classe média hoje tem movimentos expressivos aí, coisa que não havia. As pessoas perceberam que tem que participar, e tem que estar muito presentes para que a administração municipal, ela possa até corresponder nas expectativas da população. Eu dou um exemplo, dois exemplos bastante flagrantes, que são São Paulo e Rio de Janeiro, entendeu? Rio de Janeiro, a população teve um papel muito importante na sensibilização dos governantes para as mudanças que têm acontecido. Agora, no caso específico de São Paulo, eu acho que a gente ficou muito tempo longe, vamos dizer, dessas administrações, entendeu? Muita coisa se perdeu. Eu não posso deixar de lembrar aqui o significado da gestão da nossa querida Luísa Erundina, e que teve continuidade de uma outra forma também com a gestão da nossa querida Marta Suplicy, entendeu? E a possibilidade que nós temos, por exemplo, em São Paulo, de ter um homem como o Fernando Haddad, que participou de tudo isso, que veio do Ministério da Educação, que é jovem, é um cara que realmente fala com as pessoas de uma forma muito sincera, e que eu acho que pode estar justamente, vamos dizer, trazendo para São Paulo uma nova imagem, e um novo amor pela cidade por parte dos seus cidadãos. Eu acho que pode ser, eu não quero falar essa palavra resgate, mas fazer com que os paulistas possam realmente sentir orgulho de ser paulistas outra vez. Eu acho que a gente está falando justamente do sentimento mais profundo de ser petista, que é justamente a participação e o compromisso no sentido das transformações sociais, através da emoção do coração sem medo de ser feliz. É isso que eu acho que os cidadãos precisam recuperar essa certeza de que eles podem ser felizes na sua cidade e podem estar participando ativamente do governo. Então, o apelo que eu faço é de que não só os nossos dirigentes partidários, mas também todos os nossos militantes se unam à população, se aproximem dessa população, procurem sentir exatamente aquilo que a população espera que seja feito, e para que a gente possa construir uma campanha que realmente reflita esse novo momento do Brasil, e justamente está na ponta, bem no lugar onde as coisas acontecem, que é o município, que são os municípios. E as chances que nós temos hoje de realmente ter um grande número de municípios administrados pelo modo petista de governar, cresce a nossa responsabilidade. Eu não posso deixar também de dizer que o entusiasmo é muito importante. Eu participo das campanhas do PT desde a fundação e nunca deixei de me entusiasmar. Nesse momento, nós temos tudo para ficar entusiasmados e tudo para ter certeza de que a gente pode chegar lá. E aí, eu acho que temos que juntar esforços. Aí eu quero falar com toda a população, com os artistas que sempre nos apoiaram, com a área cultural, de uma forma geral, com a nossa cultura tradicional, com todas essas etnias que hoje formam esse Brasil tão plural, com tantas faces, e que o Ministério da Cultura tem trabalhado tanto isso, os pontos de culturas políticas, todos do Ministério da Cultura, refletem tanto essa preocupação e essa nossa maneira de ver o Brasil, que eu acho que é nisso que a gente tem que se inspirar. Então, queria convidar todos vocês para juntos nós estarmos trabalhando para que realmente a nossa presidenta possa estar contando com um número grande de municípios e que o nosso partido realmente cumpra o seu papel, a sua missão, que é de transformar esse país num país justo, num país feliz, num país que possa assumir, inclusive, o seu papel, não só internamente, mas no cenário internacional. PT, PT, PT. Bom, gente, eu sou o companheiro Sérgio Roberto, sou ator, participei da fundação desse partido, tenho militado nesse partido durante todos esses anos, participei de todas as campanhas políticas, não só a nível federal, mas de quantas campanhas estaduais, de quantas campanhas municipais, quantos companheiros nossos eu tive o prazer de apoiar no parlamento, não só na Câmara Municipal, mas também nas câmaras estaduais, no Congresso, senadores, em suma. Eu sempre tive essa disponibilidade para estar participando das campanhas e estar contribuindo de alguma forma para essa construção. Aí eu acho que, aí também eu tenho uma longa carreira no teatro, na televisão, no cinema, acho que o papel mais importante que eu já fiz na minha vida foi o papel do Dr. Vitor, que formou várias gerações e ela realiza essa ponte entre educação e cultura. De qualquer maneira, eu quero dizer também aos nossos candidatos que eu estou à disposição para gravar programas de apoio, de utilizar a minha imagem para apoiar, vamos dizer, as candidaturas de vocês. E eu espero que a gente se encontre muitas vezes ainda e certamente estarmos juntos nessas conquistas que eu tenho certeza que nós faremos nas próximas eleições. PT, saudações!